Bom dia, muito bom dia, pipoco dos cartões para o Brasil com mais um vídeo Atenção pessoal, segunda-feira já começou né O reino dos SMS e novidade e tudo mais aqui no canal mais pipocada do Brasil Pessoal, você veja esse cartão aqui favorito da Forte Brasil O que acontece pessoal? Eu comprei a primeira fatura e já chegou o e-mail de aumento de limite Sensacional né pessoal? Apesar de o limite ser pouquinho né, 400 conto É 300 parece, veja só o e-mail que eu recebi ontem de 17 Olha só pessoal, confira só, quer um aumento de limite no cartão? Pessoal, cartão bom é esse viu, cartão que aumenta limite sempre eu gosto Veja só aqui ó, olá ó Você é um cliente especial para o Forte Brasil Portanto, após o pagamento total da primeira fatura do seu cartão favorito Mas até cá você receberá um aumento de limite Só um anteganamento do gato Fácil né? Agora você pode aumentar seu poder de compra Mas atenção O aumento de limite é válido somente para pagamento até o data do vencimento né E quem é de atrasar a fatura né pessoal? Tem que pagar em dia né Até a data do vencimento você receberá um aumento de limite Ó, quer acompanhar o seu limite disponível? A fatura baixou o app Forte Brasil E senta o dedo! É pessoal, Forte Brasil aí ó Está de parabéns né Primeira fatura paga e vai aumentar o limite a primeira vez né Isso aqui se vê no dia 1 Vai lá para o dia 24, vai fechando dia 25 já fecha E eu já faço o pagamento E vem aumento de limite aí Não importa, se for 100 ou 250 O que vir aumentou tá bom né pessoal? A gente não pode é Tá com luxo O que vir tá bom né O que vir aí senta o dedo E usa com responsabilidade Então pessoal Quem não fez o seu Forte Brasil Ainda senta o dedo aí Lá na pré-história Baixa o aplicativo lá da Favorito né O aplicativo favorito E depois você vai baixar o aplicativo Do Forte Brasil Caso aprove Certo pessoal? Então pra mim não tem ainda Pra quem tem Forte Brasil Tá chegando esse e-mail Chegou pra ele Ele chegou pra minha esposa também Esse e-mail aqui O pessoal Provavelmente limita aí Se pagar a fatura em dia Né Dentro do prazo de vencimento Sensacional né Então a Forte Brasil aí Show de bola aí Quem tem esse cartãozinho aí Azulzinho Senta o dedo Senta o dedo com consciência Valeu pessoal Um bom dia Boa tarde Até o próximo vídeo Hoje tá pipocado aqui Pipocado Pessoal Hoje tem muita dúvida aí No canal Vamos falar do Vox Falar de vários cartão hoje aí Com dúvida aí Do cartão hoje Né Bora ver Deixar o dia passar Pra ver o que vai acontecer Hoje Só manteiga na vento do gato E só manteiga derreter Aí Valeu pessoal Até o próximo vídeo Um ótimo dia e tarde Pipocos dos cartões Se inscreva Comenta de você Obrigado Brasil Obrigado Brasil